Olá meus amigos, quem fala aqui é Nelson Morimoto, professor de judô da academia de judô Nelson Morimoto Sou de Presidente Prudente e estou aqui para falar de um programa, de um software muito interessante que eu utilizo aqui já há um bom tempo na academia, que é o programa Fuji, da Escola Nacional de Judô do nosso grande amigo Altair, e através desse programa eu faço todo o controle aqui da academia desde entrada, saída, matrícula de alunos, cadastramento, todo o meu controle referente à minha academia eu faço através desse programa, então é um programa muito bom, eu indico, tá? Então para quem tiver interesse de conhecer, entre em contato aí com o Altair, da Escola Nacional de Judô e é esse programa aí que Fuji, certo? Um software muito interessante, específico para academias Tá jóia? Um grande abraço a todos!